Uma caixa em formato de paranelepípedo reto retângulo possui largura igual ao dobro da medida da altura. Já vou marcar isso aqui. A largura é o dobro da medida da altura. O comprimento é igual ao dobro do comprimento da largura. Ao dobro do comprimento da largura. Sabe-se que o volume da caixa é de 216 centímetros públicos. Esse é o volume. A largura dessa caixa é... Então vamos lá, pessoal. Como eu falei, eu iria colocar, coloquei aqui, algumas questões sem figuras para o aluno treinar isso. Para visualizar a figura espacialmente. Então o que ele está falando seria isso aqui, pessoal. Um paranelepípedo retângulo. Aí temos o comprimento e a largura. E temos aqui a altura. Aí o que ele fala desses caras, pessoal? Vamos lá. As informações da questão. Beleza? Ele fala o seguinte. Que a largura... A largura é o dobro da altura. Ou seja, 2H. A largura é o dobro da altura. Estou tranquilão. Comprimento. O comprimento é o dobro da largura. O comprimento é o dobro da largura. Ou seja, vai ser 2 vezes 2H, que vai dar 4H. Já estou colocando tudo em função de uma letra só. Maravilha? E a altura vai ser ela mesma. Ou seja, eu coloquei a largura e o comprimento em função da altura. Aí ele dá para a gente o volume e pede o valor da largura. Bom, volume... Qual é a formulazinha do volume? É a área da base vezes a altura. Então volume é a área da base vezes a altura. Como é um paralelepípedo reto retângulo, a base é um retângulo. Como é que a gente acha a área do retângulo? Comprimento vezes largura. Então ficaria 4H vezes 2H vezes H. Por quê? Repetindo. É a área da base vezes o quê? A altura. 4H vezes 2H vezes H. Isso tem que ser igual a quanto? A 216, que é o volume. Aí virou brincadeira de criança. Tietê-teca. É só fazer a continha. 4 vezes 2 vai dar 8. 8H3 é igual a 216. Está multiplicando? Vai passar para o outro lado dividindo. 216 dividido por 8 vai dar 27. Só que 27, pessoal... Quanto é que vale a raiz cúbica? Vou colocar aqui do lado. Quanto vale a raiz cúbica de 27? Aí o aluno tem que ser malandro. Ele tem que fatorar o 27. Fatorando o 27, sabemos que 27 é 3³. Facão no 3, ó. Pou, pou. H vai ser igual a 3. Marcão, essa é a resposta? Aí o aluno emocionado vai lá e marca a letra B. Porque o aluno é assim, é desesperado. Ele odeia matemática. Ele quer se livrar da questão, né? Aí ele acha um valor que tem no gabarito e ele acha que é a resposta. Só que ali, pessoal, achamos a altura. E ele está pedindo o quê? A largura. Quem é a largura? É 2 vezes a altura. Então, L vai ser igual a 2 vezes 3. Quanto é que dá 2 vezes 3? 6. Então, o gabarito é 6 centímetros. Qual é a opção correta? Vamos lá marcar o V da vitória. Letra C de casa. Então, o gabarito é 6 centímetros.